Você que está assistindo o programa Shopto já sabe que você pode receber na sua casa assinatura da Time e da Fozni com 35% de desconto e pelos telefones 210-2785-575-8726. E na compra de uma assinatura da Time você recebe qualquer um desses brindes, Luísa. Exatamente. Ou bolsa, dicionário, atlas, o que mais a gente tem? Ou manac e uma mini cipopédia. Coisas bárbaras, então não perca tempo. Time e Fozni, promoção até dia 10 de agosto, vai facilitar pagamento e aceita cartão. De segunda a sábado, das 8h às 21h, ou então você pode ligar agora. Assinaturas pelos telefones 210-2785-575-8726. Time e Fozni na sua casa pra você.